Transformar um loop de 32 em uma música completa é um desafio para muitos produtores. Muita gente consegue produzir o primeiro loop, fica lá trabalhando no primeiro loopão, até que consegue ter um resultado bacana no primeiro loop, mas depois fica difícil transformar aquilo em arranjo. E o fato é que existem várias formas de você construir o seu arranjo. Existe um certo tipo de arranjo e workflow para cada pessoa, cada produtor, cada estilo, para cada tipo de música que é produzida, mas um dos arranjos, um dos tipos de workflow que pode ser bem legal, que eu vou mostrar aqui, é começar já com a ideia musical da música. Por quê? Porque isso já te mantém no eixo de ter uma direção na sua track. E direção, escuta bem essa palavra, guarda bem essa palavra, ter uma direção é muito importante. É importante que a sua música fale a mesma língua durante toda a sua extensão. A sua música não pode ficar mudando de cena toda hora. Ela tem que ter uma ideia principal, ela tem que ter uma big idea, ela tem que ter um motivo, uma melodia, algo que seja memorável, pode ser um hook. Então, uma das formas de você começar a sua música, se você gosta de produzir músicas com melodia, por exemplo, com progressões de acorde, é começar já com a progressão de acorde. Por quê? Isso vai te trazer mais próximo da direção da sua música. Então, a gente pode começar, sei lá, uma progressãozinha de acorde simples aqui. A gente põe num piano mesmo, depois acha o synth, depois acha o timbre. Eu vou duplicar esse canal aqui, então, e no canal de baixo, a gente pode pensar... Apertar o zero aqui. Nesse canal de baixo, a gente pode começar a pensar numa melodia. Apertar o zero aqui. Apertar o zero aqui. E aí a gente pode pegar esse mesmo, essa mesma progressão de acorde e fazer o baixo De repente pegar só essas notas de baixo aqui Vou aumentar um pouco para baixo Vou fazer um outro desenho E aí E aí E aí E aí E aí Aí a gente pega um vocalzinho Peguei no Splice lá, no tom que estava já a minha track Os pianinhos aqui que a gente tinha criado Coloquei um presetinho do Serum, do Massive em cada um E aí E aí E aí Baixão Corde Cortar um pouco aqui Liberar para o baixo E aí 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 Melodia E aí 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 Espero que você tenha curtido esse vídeo, então, e não deixa de se inscrever no canal. E tamo junto!